O evento é muito importante no momento atual, a sociedade brasileira enfrenta o debate ocorrido em 64 e nos anos posteriores, a exemplo de mim que não vivenciei, eu nasci em 75, não vivenciei o período, a esmagadora maioria da população que também não vivenciou esse período tem enorme sede de saber e a sede de saber só é possível de ser saciada quando os fatos a que se está dedicando a análise são apresentados pelos ambos os lados. Nós temos todas as versões, todas as interpretações e a quem se destina terá aí sim condições de estabelecer um julgamento de juízo, um valor sobre os fatos que estão sendo analisados. Portanto, o evento de hoje desempenha um fundamental papel de apresentar a versão e a análise e mais do que tudo a experiência de quem, sob este lado do balcão, vivenciou o evento ocorrido em 1964. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao nosso Aristóteles Drummond, que fará a sua apresentação e em seguida aos demais participantes do painel. Boa tarde, ilustres brasileiros, soldados do Brasil, da democracia, do progresso, da justiça e da verdade, dentro deste tema do painel, é preciso que compreendamos que cada momento tem a sua história, cada momento tem a sua realidade. A realidade brasileira pré-64 era a realidade de um país que ocupava a 46ª posição, como no ranking das economias mundiais. Nós, até 64, ainda éramos dependentes do café. O café que representa hoje 3% da nossa exportação num bom ano, este café representava 40% em 1964. Nós, em 1964, vínhamos de uma crise que desgastava a nação. Desde a eleição de Jânio Quadros, surpreendendo a sociedade com medidas completamente disparatadas, culminando com o ato ousado da sua renúncia, lançando o país num risco gravíssimo. Os três ministros militares da ocasião tentaram fazer ali uma antecipação de 64, o que teria sido de grande utilidade para o bem-estar e a qualidade de vida do povo brasileiro. Mas perderam por causa daqueles episódios no Rio Grande do Sul e eles foram chamados, jocosamente pela imprensa, de os três patetas. Mas o tempo mostrou que estávamos diante de três profetas. Eles anunciaram o que veio a ocorrer, que foi um governo caótico. Um governo em que o país não é que tenha parado, o país regrediu e o país viu-se mergulhado numa crise extraordinária de disciplina, de ordem, na produção e o Brasil chegou ao ponto do presidente João Goulart ter que sair correndo para ir a Washington. Então, isto me foi contado por uma testemunha ocular da conversa, que era o então embaixador do Brasil lá, Roberto Campos, em que foi pedir dinheiro porque o Brasil não tinha como comprar o petróleo. E era um petróleozinho de três dólares naquela época. A situação do Brasil era de desespero. veio a revolução que foi um movimento cívico-militar. Os senhores militares foram às ruas empurrados pela opinião pública, empurrados pela sociedade brasileira. Eram os empresários, os trabalhadores, eram os governadores, governadores eleitos pelo povo. Ademar de Barros, em São Paulo, com uma legitimidade de quem exercia o terceiro mandato. Carlos Lacerda, na Guanabara, que era um nome de expressão nacional, candidato a presidente da república. Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais. Então, este foi o movimento. E se fosse um movimento meramente militar, teria sido comandado por um general de exército. Os senhores sabem muito bem da hierarquia. E nós fizemos a revolução a partir de um general de divisão, que era o general Olímpio Morão Filho, homem de notável cultura e de grande bravura cívica e pessoal. Motivo pelo qual passou a ser alvo também do deboche de uma mídia ressentida, do deboche daqueles que não perdoam a iniciativa e a ousadia que os grandes homens têm nos grandes momentos. Em 64, tivemos uma eleição no Congresso disputada. O Marechal Castelo Branco, que venceu. O Marechal Dutra, ex-presidente da república. E o general Amaury Cruel, então comandante de segundo exército. Neste pleito, o Castelo Branco ganhou com o apoio das lideranças políticas e inclusive do senador Juscelino Kubitschek de Oliveira, do PSD de Goiás. Que ditadura é essa? O Juscelino, meu Deus, eu até hoje não ouviu falar que ele era a favor de uma ditadura. Que ele estava elegendo um ditador. Castelo Branco chamou Campos e Bulhões que empreenderam a maior reforma administrativa que esse país teve. Baixaram a inflação de 108 para 20%. Criou-se com o decreto Lei 200 a reforma administrativa, criando o Bloco Central e tantas outras entidades modernas. E o país ficou preparado para quando o Marechal Costa e Silva, que é outro alvo também do deboche, do descrédito daqueles que não podem perdoar. E realmente, eles até que têm razão na raiva deles, que é muito concentrada no Costa e Silva e no Médici. É que nenhum deles nunca conseguiu, nem conseguirá, fazer pelo Brasil a metade do que cada um deles fez. E o Costa e Silva trouxe uma equipe dinâmica. Ele trouxe o ministro Mário Andreasa, que se revelou um grande realizador nesse país. Um homem de ação, que atuou nos três governos revolucionários de sucesso, que foram Costa e Silva, Médici e Figueiredo. Ele trouxe uma equipe que pôde tocar o governo, como o Marechal, o general Costa Cavalcante, no Ministério do Interior, ao qual estava subordinado o BNH, construindo o maior número de casas populares da história do Brasil. E os governos militares gastaram uma média de 0,8% do orçamento no saneamento básico, que é igual à saúde, à saúde do povo. E hoje se gasta 0,35%. A metade. O governo do presidente Médici foi o governo do reconhecimento nacional e do reconhecimento popular. O mais popular dos presidentes. O presidente Médici nunca, o presidente Médici que é tão atacado, nunca fechou o Congresso, nunca caçou um mandato. Talvez se fôssemos buscar algo para criticá-lo, ele ter deixado alguns com mandato. Porque ele nunca usou do ato que lhe era concedido pelo país, pela Revolução. Depois tivemos o governo Geisel, sobre o qual eu prefiro não comentar. E tivemos o governo do presidente João Figueiredo. O presidente João Figueiredo, um homem que foi tão injustiçado. Porque eu pude testemunhar o seu governo, porque trabalhei ao lado de um dos seus grandes ministros, foi o coronel César Caos, de Oliveira Filho. E vendo o grupo daquela turma de 46, Haroldo Corrêa de Matos, o próprio Mário Andreasa, ele criou o projeto Carajás, que está aí, e a sua ferrovia, dentro do governo dele. Ele triplicou a produção brasileira de petróleo, que levou 20 anos para triplicar de novo. Ele botou as primeiras máquinas de Itaipu para funcionar, construiu a primeira usina nuclear. Foi um grande governo. E o país nunca quis discutir a política econômica financeira do ministro Delfim Neto, um homem ágil, rápido. Havia uma crise e saía logo um pacote. Não esta perplexidade que a gente vê hoje. Um diz que é Marolinha, outro diz que é Tissumani. Ninguém sabe o que está acontecendo no mundo e no país. Eles não discutem o programa de obras. Eles não discutem o planejamento do futuro do Brasil, que nós legamos a ele, a nação. Eles querem discutir o quê? O lado policial. O lado policial em que, como nós todos sabemos, e isso vem da história do mundo, devem ter tido excessos dos dois lados. Os deles nós conhecemos. Os nossos, a insistência deles é tão grande que nós até supomos que possam ter existido. Mas isso é uma coisa marginal. Nenhum presidente participou dessas operações, ao menos os citados aqui por mim. Então, o que houve no Brasil é que se assaltou bancos. As vítimas do nosso lado eram bancárias, eram vigilantes, que foram trabalhadores. Era o soldado que foi atingido no comando, no quartel-general do segundo exército em São Paulo, que teve um dos seus grandes comandantes, que foi de uma coragem extraordinária durante o seu comando, nos pronunciamentos mais lúcidos de defesa da honra da pátria, que está aqui. O nosso general Jonas Corrêa foi uma figura marcante no momento, que era importante para nós sentirmos que não estávamos órfãos dos nossos militares. Porque eles querem vender ao país, com atos de selvageria e de cafajestada como esta aqui embaixo, que o país está órfão dos seus soldados. Não está. E eu vejo aqui, na cara de cada um dos senhores, na vinda de cada um dos senhores, de saírem de casa, de virem aqui, que os senhores representam aqui. Pelo passado, os grandes chefes que o nosso exército teve. Mas tenho certeza que representam aqui a mocidade das forças armadas, que estão cumprindo um papel de pacificação, de reconciliação nacional, mas que eu tenho certeza que não abrirão mão jamais da defesa da dignidade, da ordem, da lei e do progresso do nosso país. Queria dizer aos senhores que esta discussão, quem é que fez oposição ao regime militar? Quais foram os brasileiros que achavam que o regime autoritário, porque nunca foi ditadura, porque se foi ditadura, nós precisamos saber com que denominamos a Cuba do Fidel Castro, que eles tanto apreciam. Então, o regime autoritário teve uma oposição de homens dignos. O senador Nelson Carneiro, durante algum tempo, o senador e o comandante Amaral Peixoto, mas que depois, com o governo Figueiredo, aceitou a mão estendida e foi seu presidente do PDS. Então, o Tancredo Neves, o Ulisses Guimarães, eram homens do Franco Montoro. No Brasil é tão absurdo que o senador e depois o governador Franco Montoro, um homem de bem, um homem sério, mas ele deitou no chão com o senador Eduardo Suplicy, em frente aos tratores do aeroporto de Guarulhos, que era uma obra revolucionária, delirante, o aeroporto de Guarulhos. Da mesma maneira que entraram com uma ação popular contra o governador Paulo Maluf, porque estava fazendo uma obra desnecessária, que só seria necessária há 40 anos, que é o terminal do Tietê, que está ultrapassado desde 2002. Estes são eles, não fizeram nada. E agora querem nos roubar o nome da ponte do general Costa e Silva. E aí eu convido os senhores, se eles conseguirem isso, vamos nós para lá, deitarmos no chão. Só podem mudar o nome passando pelos nossos cadáveres. Nós precisamos mostrar que nós somos democratas, nós os aceitamos, nós até já votamos de muitos deles que estão aí hoje, porque, não tendo um candidato do nosso lado, temos sempre que optar pelo menos ruim. Agora, quem fez oposição foram esses brasileiros que nós todos discordávamos, mas respeitávamos. Os outros, os que estão com ódio, com ressentimento, os que resolveram ganhar dinheiro à custa de supostos ideais, porque hoje nós já vimos que não foram ideais, foi um investimento no futuro. Estes queriam instaurar o regime comunista e esses contam isso nos seus livros. Eles queriam o quê? Que 70 equivocados jovens fossem para uma área do território nacional e o exército assistisse e não agisse? Quando a primeira vítima foi um cabo do exército? A primeira vítima do terrorismo foi um almirante e um colega meu jornalista no Recife? Nós não começamos isto, gente? Então, este assunto de comissão da verdade, isso é comissão do ódio, é comissão do ressentimento, é comissão da ilegalidade, eles querem fazer um furo no dique para dominar esse país. Mas nós temos que confiar na justiça, que já se manifestou sobre a lei da anistia, nos parlamentares de oposição de bom senso e de equilíbrio, e eu até cito aqui um do Rio de Janeiro, o deputado Miro Teixeira, que outro dia deu uma entrevista admirável, dizendo, eu votei a lei da anistia, eu fiz oposição ao regime militar, e o espírito da lei da anistia era apagar, era virar página, era olhar para frente, e eu, portanto, não sou a favor desta ruptura que se tenta no país. Senhores, me desculpem, aqui já recebi um pequeno puxão de orelha, justificado, do nosso mediador. Nós teríamos aqui muito tempo, muito tempo para falar bem da revolução, e muito tempo para falar mal desses maus brasileiros. Muito obrigado. Obrigado, Aristóteles. Pontualidade britânica, nos seus 15 minutos observados com absoluta retidão, e ouçam mais delongas, passo a palavra para o nosso Heitor de Paulo. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito, honradamente, o convite que me fizeram para estar aqui hoje. Que, aliás, não é a primeira vez que eu venho a essa casa. Ontem, no jantar, conversávamos, minha mulher e eu, a respeito da morte, das mortes, Chico Anísio, de Milô Fernandes, e dizíamos assim, hoje não tem mais ninguém assim. A juventude atual, a geração atual, não vai ter aquela forma de diversão sadia que se tinha com esses comediantes. e lembramos também de outros, como José Vasconcelos, por exemplo. Aí, continuando a conversa, eu disse, mas é realmente, a geração atual é uma geração que está entre uma cisudez terrível e uma libertinagem apavorante. Continuando hoje, ontem também, um pouco antes disso, vindo para casa, no meio de um dos terríveis engarrafamentos, eu ouvi na CBN o seguinte, falava-se sobre um conjunto, não sei qual, de música popular brasileira, que até não gosto muito, e falava-se que alguém desse conjunto tinha feito músicas durante a ditadura militar. E eu pensei assim, mas esses caras, ou ele não sabe o que está dizendo, ou ele está apenas, o que é o óbvio, fazendo uma propaganda absurda. Porque durante a ditadura militar, o tal compositor tinha falado mal dos militares. E parece que está vivo ainda, e inteiro, e nada ocorreu. Bem, eu vim aqui hoje para colaborar para a apuração da verdade. Porque eu deponho na condição de ex-militante da ação popular, a P, e cheguei a vice-presidente da UNE em 1965, na primeira gestão de reconstituição da UNE, que foi extinta pela lei Suplicy. E acabei preso em Fortaleza, como muitos aqui sabem, e quem não sabe, fiquei no 23º Batalhão de Caçadores, em dois meses e pouco de férias. E nessa condição é que eu posso dar um depoimento do que acontecia naquela época. Falando desse informe da CBN, eu lembrei que os anos de maior crescimento cultural do Brasil, na área do teatro, do cinema, na área de todas da música, foi durante a terrível ditadura militar. Houve os festivais da canção não sei se lembram, mas devem lembrar, em que Geraldo Vandré cantava para não dizer que não falei de flores, dizendo claramente que os milicos são treinados para morrer pela pátria e viver sem razão. Que eu saiba, o Geraldo Vandré ainda está vivo, tranquilo, etc. Tivemos a fundação do teatro de opinião. A fundação do teatro popular aos filmes de Goldberg. A primeira coisa que eu digo é por que essas pessoas que querem estabelecer a comissão da verdade não dialogam comigo. Mas eu fui peixinho pequeno, fui lambari. mas se nós pegarmos Luiz Mir, o Gabeira e vários outros, não vou perder tempo citando, todos deram depoimento dizendo que aqueles movimentos contra a ditadura não tinham a mínima intenção de colocar o país num estado democrático. Num estado principalmente que eu vejo alguma diferença entre democracia e liberdade, depois eu se for tiver tempo esclarecerei. Num estado de liberdade, principalmente da liberdade individual. todos sabíamos desde o início que o que se pretendia estabelecer aqui era uma república socialista do Brasil aos moldes de Cuba e talvez pior. Dada exatamente a resistência que todos víamos de parte das forças armadas brasileiras que não agiram como as cubanas. Agora, a minha contribuição não vai ficar apenas em dizer isso, porque inclusive o Aristóteles já falou bastante sobre a revolução, etc, sobre os governos militares. Eu queria fazer o seguinte comentário. O que estava acontecendo aqui no Brasil antes de 64, para entrar então no primeiro sub-tema, não é algo que começou naquela época. É algo que tem dois séculos de história. Marx não tinha razão ao dizer que a história se desenvolve de acordo com leis e que os homens não podem intervir, etc. mas pode-se pensar sim em determinados processos históricos específicos que não são determinados ou autodeterminados mas são sim o resultado da ação de determinados agentes absolutamente conscientes do que é que estão querendo fazer. não posso me estender demais dada o tempo mas eu diria que embora tenha começado antes mas a principal fase em que houve uma divergência nos conceitos democracia e liberdade foi no final do século 18 quando houveram duas revoluções americana e a francesa quando eu vejo hoje um noticiário internacional dizendo está em espanhol cresce na Europa a intolerância com os cristãos quando eu soube não tenho aqui a citação mas que o dom Dadeus Griggs a ser bispo de Porto Alegre estava rezando uma missa uma coisa de uns 15 dias atrás e a catedral foi invadida por um grupo de 15 pessoas que começaram a cantar canções indígenas louvando os índios que eram escravos dos padres para construir aquela catedral isso não começou agora a revolução francesa foi essencialmente uma revolução anticristã anticatólica portanto enquanto isso nos Estados Unidos desenvolvia-se uma outra revolução na França uma revolução baseada nas ideias materialistas que gerou o terror talvez um dos maiores genocídios da história nos Estados Unidos pelo contrário gerou um país que se desenvolveu em paz ora mas o que é a grande diferença a grande diferença que na própria declaração de independência as primeiras palavras são acreditamos serem verdades evidentes por si mesmas que todo homem todos os homens nascem livres e são dotados pelo criador de certos direitos inalienáveis entre eles a vida a liberdade e a busca da felicidade note-se que na França houve o contrário a revolução foi feita em nome do que se poderia chamar de o homem é a medida de todas as coisas e portanto cabe a nós tomarmos as soluções única e exclusivamente baseado na vontade de assassinos tipo Robespierre Danton e etc já estou no décimo primeiro minuto então eu vou pular um século mais ou menos e chegar ao início do século 20 o século 20 foi o tempo em que explodiu todas aquelas tensões entre os conceitos de liberdade e que culminou na primeira guerra mundial a primeira guerra mundial foi uma guerra lutada por três iniciada por três grandes impérios russo o inglês o perdão coitado o germânico e o austro-húngaro logo depois ou melhor durante essa guerra já começou-se a delinear a ideia de que há uma necessidade de reformar o homem e que essa reforma tem que ser feita pelos próprios homens a reformação da reformulação e reforma da sociedade através de um conceito que hoje é bastante conhecido de engenharia social este é um conceito que veio se desenvolvendo no século 20 e é o que gerou as ditaduras europeias comunismo o fascismo italiano e um pouco mais tarde como seria inevitável através da história da república de Weimar o nazismo eu não vou conseguir chegar à terceira parte que é os dias de hoje mas o que aconteceu no Brasil na década de 60 foi exatamente estava em vias de vitória este grupo então vamos aproveitar que hoje está no poder que acredita que cabe ao estado fazer tudo apesar dos militares estabelecerem um regime que pode se chamar de autoritário nunca se meteram a dizer se eu posso fumar se eu posso comer galinha se eu posso comer carne se eu posso namorar aonde eu bem entender se eu posso nunca aconteceu isso hoje está acontecendo quer dizer hoje nós estamos assistindo ao retorno ao que seria um governo anterior a 64 houve uma interrupção mas hoje recomeça tudo de novo e eu vejo com muito maus olhos o nosso futuro acho muito difícil reverter esse quadro porque a coisa é feita de uma maneira tal que torna sempre algumas medidas são tomadas em relação a pessoas que apoiam a medida é uma minoria que apoia que é proibido fumar é uma minoria que apoia que se possa dirigir depois de tomar um ou dois whisky que não faz mal pra ninguém é uma minoria que acha que pode comer à vontade e etc 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 então através do uso de pequenas minorias vai se formando um governo totalitário diferente do regime autoritário que houve em 64 15 minutos e 12 segundos eu peço desculpas mas não vou poder terminar caro Heitor obrigado pelas palavras muito interessantes obrigado pela ter se atido ao tema realmente nós vivemos hoje algo que tem sido comentado que é o patrulhamento ideológico da ditadura dos conceitos ditos politicamente corretos esses conceitos ditos politicamente corretos são realmente formulados por uma minoria que acreditando que a economia e a vida planificada centralizada por uma suposta elite intelectual lá em Brasília consegue reger as relações orgânicas da sociedade esses grupos que se detêm se arrogam a prerrogativa de determinar quais são os conceitos politicamente corretos exercem um patrulhamento ideológico sobre os demais membros da sociedade que são a maioria que são tão ou mais violentos do que esses que eles condenam do regime de 64 outros que são os outros e os que são os e os como eles